Queridos, quero em primeiro lugar saudar a todos com a paz do Senhor. Aqueles que podem, por favor, torne os nossos assentos. Enquanto quero louvar a Deus pela oportunidade a mim concedida de ter o privilégio de estar nesta vigília tão honrada, tão falada e tão cheia de Deus. Quero agradecer ao pastor Moisés, muito obrigado, pastor, pela honra. Toda a equipe que coordena esta vigília, os recuperandos. Como também fazer menção de louvor a Deus pela vida do Jacques, da Talita, amigos. Também fazem parte deste projeto. E todos os, não vou ter a ousadia, pois sei que não estou à altura de usar o termo companheiros, mas vou ter a ousadia de chamá-los de amigos. Todos os amigos que compõem este ministério. Que Deus recompense usicamente. Queridos, também, rever o cantor Júnior, pastor Macedo Rubens, é uma alegria ímpar de reencontrar estes homens. Quero louvar a Deus pela vira do pastor Samuel, irmã Jaqueline, pela receptividade tão calorosa. Quero registrar os meus agradecimentos a vós. Queridos, eu sou de uma cultura nordestina. Eu fui criado em uma área rurícula, muito pobre. Mas eu tive o privilégio de nascer em uma família pobre, mas uma família honrada. E sempre o pai, meu pai, me ensinava como eu sou o penúltimo dos filhos na época de 12, 13. E ele falava que algum dia a gente poderia se tornar a ser alguém. Mas, independente de onde a gente chegasse, quando estivesse alguém mais importante, a gente tinha que se sentar. E eu louvo a Deus por, nesta noite, ter o privilégio de estarem ocupando o mesmo púlpito de homens tão honrados. E, dentre eles, quero usar a vida do homem que tem marcado a nossa geração, o pastor Napoleão. E eu tenho um pouquinho de juízo. E guarde-me, Deus, de abrir a boca onde o senhor está. Então, esta honra é sua, pastor. Meus queridos irmãos, o pastor Genival, ele tem um princípio que muitas pessoas não os têm. Chama-se princípio de educação doméstica. É o que acompanha ele. Ele não é um homem que está no pico das letras, mas é um homem que teve uma criação. Na sua introdução, ele fala dos seus pais, pobres, porém honrados. Então, pastor Genival, com esta pedagogia de educação doméstica, com esta índole espiritual que Deus lhe deu. Eu sou seu companheiro, sou seu irmão em Cristo, sou seu companheiro de ministério. Estou aqui para calçar-lhes com as minhas orações. E o mesmo Deus que tem lhe usado por este país e fora do país, é o Deus que vai lhe usar nesta madrugada. Deus está com você. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida, pastor. Queridos, estamos em uma vigília e eu ouvi, ouvi muito bem e aqui se prega e se fala o evangelho. Então, eu quero ler um texto para não fugir disto. E como, quando se fala de vigília, principalmente nós, domésticos da mesma fé, lembramos de oração, de confrontos e de desafios. Quero ler um texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, muito conhecido. Essa é a mensagem que está no meu coração. Quantos irmãos acham, quero fazer menção de um amigo, pastor Fagundes, Anderson Fagundes, um amigo que Deus tem me dado neste estado, pastor Silvana. Capítulo 12, o texto diz, porque, por aquele mesmo tempo, o herói estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada de água, irmão de João, e vendo que isto agradaram os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ásimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Amados, quando nós observamos o texto, o texto, no seu contexto, nos leva a uma reflexão para os dias que vivemos. E, neste mesmo sentido, eu gostaria de falar-lhes sobre dias de confronto. Se nós observarmos o contexto anterior, a própria Bíblia mostra que aquilo que nós vivemos, pregamos, portamos, falamos, não é algo de aplausos, não é algo de alureus, não é algo que venha nos engrandecer. Se nós observarmos a entrada de Cristo neste processo, nós percebemos que Cristo, quando entra no contexto do ser humano, ele começa e ele vem de uma forma por onde ninguém queria acreditar. Haja vista que quando Cristo, ele aparece no cenário, ele aparece em meio a controvérsias, em meio a contrariedade, por conta e pelo próprio conhecimento e sancionado pelo contexto da lei rabínica judaica. os irmãos vão te convir que a Bíblia nos mostra que a perspectiva ou a expectativa dos judeus era o Messias, o libertador e por isto se passaram de geração em geração havia alguns que se autodenominava ser o tal e a ponto que pessoas depositavam suas crenças e o seguia, largavam algumas coisas ou tudo renunciava acreditando que estes fossem o Messias. então o interessante é que a Bíblia mostra que apareceu alguns conhecidos chamados como também a Bíblia denomina chamado Teudas ou Judas o Galileu e eles criaram queira que não a Seleuma porque eles se autodenominaram o Messias e as suas obras não concretizaram-se a isto. Então houve uma frustração de uma forma generalizada a ponto que foi necessário que as autoridades que regia o contexto da religião eles colocassem alguns pormenores alguns adendos na lei para que todos que se autodenominassem ser um filho de Deus ou com os pré-requisitos próprios de dizer que se fossem o Messias sem ter as características conforme eles esperavam tinham que morrer era sancionado na lei dos seus adendos nas suas emendas contextualizando para o nosso tempo o interessante é que quando o Cristo entra ele já entra confrontando contra esta crença e contra a própria lei os próprios adendos haja vista e ele não veio desfazer a lei então nós percebemos que quando Cristo começa a pregar lá ele começa devagarinho a Bíblia diz que depois que João Batista foi preso e acabaram João Batista então aparece Jesus pregando este evangelho então o começo de Jesus ele já começou confrontando porque naquele culto na sinagoga que estava as autoridades quando ele se autodenominou seu filho de Deus ele foi taxativo ele disse que o espírito de Deus estava sobre ele e ele foi enviado para pregar um evangelho limpo puro conforme a lei ou o antigo testamento já predizia então Cristo quando ele afronta não é à toa e todos que ali estavam presentes por isso que Lucas escreve que tentaram o matar jogando-o de um monte para baixo porque a própria lei religiosa ou judaica permitia porque ele se autodenominou ser o messias inflamando uma frustração que havia passado alguns dias atrás então por um milagre pela autoridade que ele tinha não o mataram mas o expulsaram da região de Nazaré então ele fixa moradia em Cafardão então ele não para ele veio disse não vim trazer paz mas eu vim trazer fogo se nós observarmos uma exegência bem crítica ele veio causar confusão mesmo o evangelho veio bater de frente com o que estava errado então Jesus começa a pregar o que encabula o sistema não era simplesmente o fato de Jesus ser um pregador era que ele se tornava em uma visão invejosa uma ameaça para o sistema então o sistema religioso começou a implicar com ele porque ele pregava diferente e vivia diferente do que o sistema estava acostumado a bíblia diz que o sistema pregava uma coisa e não vivia porque o antigo testamento o próprio a base o foco principal era o amor amar o teu próximo como a ti mesmo o teu Deus acima de todas as coisas mas o sistema ele galgado ele sustentado pelo sistema meramente político eles tinham medo de perder a boquinha então eles pregavam que tinha que amar mas não amavam eles pregavam que tinham que amar o mendigo mas nem ele queriam tocar no mendigo eles ensinavam que tinha que cuidar para o leproso tinha que na época fazer o que o senhor faz mas eles nem no leprosário queriam passar para o pé passava por 100 metros eles pregavam isso aí vem Jesus pregando o evangelho de amor e o Jesus agora prega que amava o próximo ou seja o sistema pregava tem que ajudar o doente mas eles não ajudavam aí Jesus chegava pregava chegava onde estava o doente além de pregar ainda dizia quer ficar curado hoje o cabra dizia quer então fica levanta que eu vou te curar então o sistema implicava o Jesus chegava passava os leprosos que a lei só permitia uma certa distância de 50 a 100 metros se aproximar quando os leprosos sabiam que apareceu um Jesus que além de pregar o evangelho vivia e tinha poder de curar a lepra os leprosos muitas vezes saiam correndo atrás dos sacerdotes e os sacerdotes corriam com medo do leproso aí quando os leprosos ouviram falar de Jesus aí saíram correndo atrás e saíram gritando Senhor Ei se tu queres tu pode me limpar Jesus não corre Jesus para se vira diz eu quero ser limpo agora e a lepra vai embora aí o sistema se encabulou aí o sistema vai vamos pegar esse rapaz aí vamos pegar numa falha vamos ver se ele entende da teologia da exegésia vamos ver se ele é bom de letra aí pegaram alguns escribas que eram os teólogos doutores da época e disseram olha vai e escuta onde ele estiver pregando vocês vão notando dá pra ver Jesus chega pra pregar sabendo quem eram eles aí Jesus prega uma mensagem genuína e já viu os escribas lá presninha cruzada canetinha na mão papelzinho vamos ver o que aquele prega vamos ver se ele diz alguma coisa interessante que enquanto os doutores observavam o que o matuto de Nazaré pregava as lágrimas iam caindo aí os doutores não sabiam o que entender quando voltava com o relatório chegava e dizia nunca vimos ninguém pregado daquele jeito aquele homem é profeta nunca vi tanta autoridade quem é aquele homem? confronto o evangelho nunca andou de mão dada com o mundo o santo nunca teve conchavo com o imundo com o impuro com o profano tem que ter confronto e o santo sempre vence aí disseram não tem o que fazer veja que Jesus passou 3 anos e meio pregando petrubando salvando curando batizando e ninguém pegava ele aí Jesus se entrega voluntariamente eles não conseguiu eles não conseguiram pegar Jesus a bíblia diz que fizeram pesquisa colocaram emboscada colocaram pessoas para descobrir e ninguém conseguia pegar Jesus o mais perto que chegava voltava convertido esse Jesus é bom demais aí Jesus se entrega quando Jesus se entrega veja que ele mesmo disse se eu quisesse eu rogaria o pai e ele enviaria os seus anjos não precisava de vocês mas tenho coisa melhor para vocês ele vai a cruz me permita pastor napoleão estudiosos partindo de um pressuposto histórico segundo alguns historiadores a bíblia mostra que Jesus começou a ser julgado a noite que já era contrário a lei porque a lei não permitia ninguém ser julgado a noite e se Cassius fosse julgado durante o dia tinha direito a defesa mas tiraram isso de Jesus o julgamento romano foi cruel até meia noite a meia noite começou na casa de Anais quiseram agora tirar a casca mesmo e como não encontraram um crime quando Jesus se autodenominou seu filho de Deus aí baixaram uma acusação blasfêmia ele blasfemou então vai morrer quando ele sai da casa de Caifás ainda no julgamento judaico ele passa pela de Anais para a casa de Caifás e é na casa de Caifás que tentam pagar subornar pessoas falsas testemunhas para dar testemunho contra ele mas não apareceu nenhum todos que apareciam se contradiziam aí amanhece o dia e agora só tinha um último julgamento no contexto judaico que era no Sinedre e quem compunha o Sinedre os sacerdotes sumo sacerdote os escribas os doutores os anciões cerca de 70 homens e não acusaram não encontraram nenhuma outra acusação aí ratificaram a acusação da casa de Caifás blasfêmia mas essa blasfêmia não o condenava ele perante o julgamento romano porque este crime que eles acusaram Jesus era a competência da lei judaica e pão quando eles levaram Jesus para Pilatos e pão Pilatos disse não ele é judeu isso aí é com vocês esse negócio de fé é com vocês aí foi quando eles criaram uma acusação para matar Jesus segundo a lei romana que acusaram Jesus de sedição perturbador da ordem pública é nesta acusação que Pilatos equipara Jesus com Barrabás na acusação de lutar de confundir o povo contra o império aí é nesta aqui que a turma gritava crucifica e solta Barrabás ou seja a Bíblia não diz mas a história fala se Jesus foi crucificado chicoteado segundo o julgamento romano só para você ter uma pálida ideia diz alguns historiadores que o sofrimento já foi grande porque Deuteronômio Salvingano 25 diz ao 25 ao 26 que se alguém no contexto judaico fosse julgado a morte e fosse a morte de cruz ou as chicotadas nenhuma contenda ele era tinha que ser levado a 40 chicotadas sabendo-se que com medo de quebrar a lei de passar das 40 ele só aplicava com 39 o interessante é que a história diz que eram 39 chicotadas e diz a história que cada chicote cada zorrague daquele tinha 12 fios e em cada fio os ossos de animais quebrados pontiagudos ou seja cada chicote daquele partindo de um pressuposto pressuposto não está escrito se Jesus foi pelo julgamento romano cada judaico cada chicote daquele quando descia era 12 golpes no corpo de Jesus se você multiplicar vezes 39 vai passar de 460 cortes em um socorro e se foi segundo o julgamento romano aí é que a coisa fedeu porque a lei da crucificação romana dizia que tinha que ser 5 quarentenas menos 1 isso levava 195 chicotadas vezes 12 vai passar de 2.400 você está pensando que a gente está aqui porque a gente quer diga para quem está ao seu lado o preço foi alto é por isso que satanai deixou você chegar aqui porque ele não tem mais nada a ver com você dilaceraram Jesus toda vingança do sistema e toda vingança do diabo contra a humanidade e toda ira de Deus foi só nele descarregaram tudo nele e as vezes as pessoas perguntam Bento porque tu só prega chorando como não chorar meu irmão como não chorar descarregaram tudo nele para acabar com essa história se já mataram Teuda se Judas já morreu e a igreja deles dissiparam-se esse é mais um vamos derramar carga nele só que o sistema esqueceu que a própria bíblia que eles pregavam dizia vocês vão matar o Messias mas no terceiro dia jogam ele na cruz jogam no túmulo terceiro dia o túmulo está aberto e agora quem vai ficar com confronto ele chega para a igreja e diz todo o poder foi me dado no céu e na terra agora é com vocês vão preguem façam discípulos de todas as nações e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do céu o interessante amados é que Jesus vai aos céus e para esta igreja a qual a gente faz parte até hoje não era fácil porque o sistema aproveitou e ludibriou a realidade a bíblia diz que eles subornaram os soldados e se espalhou em toda Jerusalém e circunvizinhança que Jesus estava morto e os discípulos roubaram o corpo dele agora quem ia crer nesse evangelho você podia pregar de rodar num pé só mas a mente do povo estava catetizado que Jesus morreu então eles se escondem eles tinham juízo se a gente pregar morre ele diz que vai mandar alguém para nos ajudar vamos esperar mas tem que ser escondido a bíblia diz que agora eu acho lindo isso o evangelho por si mesmo já confronta agora olha quem estava naquele cenário só tinha analfabeto na maioria ex prostituta só tinha recuperados raça só tinha gente ruim pescador ex prostituta ex prostituta ex leproso a Jerusalém estava cheia de gente importante por causa da festa do pentecoste e foi justamente naquele dia que o espírito santo vai para aquela turminha aí o espírito santo entra no cenário e sabe o que provocou o alvoroço isso é lindo a bíblia é tremenda é que agora tanto universitário doutor de toda parte do mundo estava em Jerusalém ficaram assustados porque viram saindo lá do cenáculo onde só tinha gente bruta agora eles observaram que de lá estavam vindo línguas bonitas como quem era hebreu ouvia os irmãos falando em hebreu quem era medo ouvia os irmãos falando em médio quem era da região de patos ouvia os irmãos falando na sua língua ou seja os irmãos falavam cada idioma de cada nação mas não só tem analfabeto lá o que está acontecendo aí correram para lá não tem alguma coisa estranha isso é crufronte isso é evangelho o interessante é que quando eles chegaram lá para ver que tinha gente importante lá dentro a bíblia diz que o espírito santo derramou uma língua repartida como de fogo agora os irmãos entraram no manto e ninguém entendia mais nada aí disseram tão doido tão bêbado evangelho evangelho é loucura diz né pastor evangelho é loucura para quem crer é assim? não o evangelho é loucura para os que perecem não entenderam nada aí disseram tá doido aí agora Pedro que foi sacudido por aquele negócio lá que nem escrever sabia partindo de um pressuposto da mensagem aqui não tinha um anelzão no dedo que nem eu analfabeta até o tutano aí Pedro vai para frente desafia o confronto tem ninguém bêbado aqui não rapaz isso aqui é o que Deus prometeu lá no Velho Testamento e vocês não entenderam isso aqui é poder de Deus é poder de Deus irmão quase 3 mil pessoas e o bonito é que a Bíblia diz que até sacerdote botaram a cara no chão e só tiveram o direito de dizer não chamaram mais nem pescador ô varão o que é que a gente faz para ser crente também aí o analfabeto lá de cima diz aceita Jesus como salvador e sejam batizados e vocês vão ser agora ninguém sustentava mais a Bíblia diz que o poder agora não dependia mais só não era só falar o bonito era que a coisa era tão grande os milagres eram tão constantes que os irmãos viviam constantemente em vigília a Bíblia diz que Jesus fazia milagres cada dia com a segunda pregação de Pedro mais 5 mil agora imagina 5 mil crente e todo dia Jesus salvava não tinha aquele negócio de crente andar e igreja e igreja atrás de milagre não não vou para ali porque vai estar pregador fulano e vai ter milagre não a Bíblia diz que eram os milagres que corria atrás dos crentes o negócio era tão bom e tão real e tão verdadeiro que a Bíblia diz que é onde tinha um crente o milagre já descia de céu procurando onde é que mora um crente aqui eu quero pegar ele eu quero pegar ele os milagres seguiam aqueles que acreditavam e atrás dele hoje a gente quer milagre e tem copo dado diga para quem está assado corra se não quiser milagre porque se quiser hoje ele vai te pegar aí agora a cidade foi sacudida aí a igreja começa a viver os primeiros confrontos Jesus estava no céu o que era que Jesus fazia com a igreja só piorava no bom sentido porque a igreja não tinha moleza e quanto mais a igreja crescia mais a prova vinha aí agora o sistema desencadeou tudo o que é que está acontecendo aí o sistema se coloiou com quem no antigo testamento ou antes de Jesus eles não queriam nem saber a Bíblia diz que agora a igreja foi alvo de uma perseguição do sistema no contexto religioso por quê? por causa dos milagres então quando diz atos dos apóstolos no capítulo 5 que o sistema os sacerdotes ortodoxos e ultra ortodoxos movidos de inveja fizeram uma coalizão com os estados céus e quem era os estados céus? um grupo extremamente religioso que não acreditava em ressurreição eles eram os doutores contra a ressurreição se eles dissessem que Jesus não tinha ressurreição eles faziam a cabeça do povo facinho eles eram os homens especializados nisso aí no contexto acadêmico aí o sistema se coloia com ele eles vão pregar e ensinar que não há ressurreição e vamos ver até onde vai esses milagres para me piorar pega eles e joga na cadeia no sinedro que era a prisão pública o texto diz colocar os apóstolos na prisão pública por causa dessa inveja quando prenderam os crentes os apóstolos agora os sados céus com o sistema marcaram uma reunião para o dia seguinte os irmãos foram presos no final da tarde e no dia seguinte já tinha uma reunião urgencial aqui tem obreiros pastores empreendedores empresários eles sabem isso é do ser humano você não consegue juntar uma reunião de um dia para a noite tem que ser um caos por mais extremo que seja não está todo mundo passa um mês e às vezes falta quase a metade isso é notório do ser humano mas o negócio apertou tanto que a bíblia diz que eles durante a noite começaram a convocar todo o sinedro e anciões e jogaram os irmãos na cadeia para esse negócio aí de milagre enquanto eles convocavam a reunião da noite a bíblia diz que o anjo do senhor entra na prisão pública você está entendendo que não é só da glória o negócio é pesado mais do que o que a gente imagina aí o anjo chega lá na cadeia agora o interessante é que a cadeia é fechada os soldados tomando conta aí o anjo diz aos apóstolos saia vamos sair daqui eu quero que amanhã cedinho logo cedo vocês vão lá no tempo central pregar então eles não sabiam quando amanhece o dia todo mundo na reunião diz o ato dos apóstolos capítulo 5 com inveja para esse negócio aí não vai ter mais milagre eles estão presos aí quando abre a pauta era urgencial manda buscar os presos quando o mensageiro chega lá os soldados de prantão cadeados na porta quando abriram a cadeia vazia dá para entender dá para entender aí começaram de chamar o sumo sacerdote não acreditou mandou chamar o comandante geral da guarda quando ele foi olhar volta assustado quando ele volta chega lá não tinha ninguém olha o relatório do comandante geral olha os soldados não cochilaram estão na porta o cadeado está na porta mas verdade não tem ninguém mais lá dentro aí chega o mensageiro dizendo vocês estão procurando os discípulos de Jesus eles estão pregando a palavra que dá vida lá no templo em Jerusalém eles já estão pegando fogo lá o negócio é mais sério do que o que a gente pensa o negócio é mais sério do que o que a gente pensa hoje a gente pensa hoje a gente não se prega mais isso não se quer mais pregar mas o que usou esses homens para sacudir a nossa geração passada foi essas mensagens mensagem da cruz mensagem de desafios eu poderia chegar aqui nesta manhã dizer que daqui para o final de dezembro Deus vai te entregar a chave do carro eu posso até dizer mas eu tenho uma notícia melhor que daqui ainda esta noite Jesus batiza a crente com o Espírito Santo Jesus pode salvar a mensagem da cruz ainda salva mensagem da cruz não dá mais ibope dizer que a gente tem que confrontar contra o pecado corre o risco de não ser mais convidado mas a Assembleia de Deus a igreja que eu fui criado a igreja do Pentecoste aqui em Santa Catarina aqui em São José ainda é a mesma o pecado ainda é pecado o milagre ainda é milagre Jesus ainda salva Jesus ainda perdão o pecador o sistema bateu pesado mas quanto mais batia mais Jesus salvava quanto mais apertava mais o milagre acontecia o que mudou o sistema não prevalecia porque a igreja não se deixava se corrompendo eles venceram parou a prova não aí agora a gente vai seguindo o período da igreja milagres todo dia nem precisava orar muito Jesus ia na frente diz a história que enquanto eles abafavam dois Jesus já tinha quatro na frente aí quando a gente chega no capítulo 11 agora a gente vai deparar que além da crise religiosa da perseguição aí agora Paulo e Barnabé são protagonistas de uma grande vigília de oração eles e alguns outros profetas eles colocavam o joelho no chão e oravam oravam foi naquela oração naquela vigília que a bíblia diz que Deus o Espírito Santo levantou o profeta ágabo para profetizar olha agora além da crise da perseguição religiosa olha o que é que Deus faz usa o profeta para dizer está vindo uma grande fome aqui na judéia vencer o sistema religioso eram os milagres e agora para vencer a fome aí você vai ver no capítulo 11 que agora os irmãos se preocuparam com assistência social agora não precisava mais de milagres na sua maioria não era evidência agora os irmãos saiam na casa de um e de outro não um quilo de feijão a gente precisa fazer uma cesta basa para mandar para a igreja tal fulano está na crise a fome já chegou aqui não tem moleza não meu irmão pergunta a esses homens da geração passada que quando não tinha avião para lá e para cá era mais ruim como era mas o negócio era mais gostoso porque para chegar em um lugar como esse eles perderam muito eles passavam meses dentro de um ônibus quando tinha mas quando eles chegavam os irmãos já estavam com a boca aberta esperando derramado o espírito não tinha moleza aí a bíblia diz que quando a fome desencadeou-se o sistema ainda no calcanhar da igreja aí para piorar aí o contexto de ato Lucas diz que por aquele mesmo tempo Deus permitiu vir uma crise política uma perseguição política como no mesmo período da fome quando o império do cláudio predominava sobre o império romano que não era tão cruel mas ele tinha uma dívida política com alguém chamado Herodes a gripa porque Herodes foi um dos seus cabos eleitorais para ele chegar ao império e o que que ele faz como Herodes era da linhagem Edoméia de Edom então no contexto da Judéia ele manda Herodes para reinar na região da Judéia para uma dívida política quando Herodes chega na Judéia ele não tem ibope porque ele vem representando Roma a sua formação era romana e a sua linhagem era de Edom era Edomitas eles não se batiam com Israel agora o ibope de Herodes vai lá para baixo a popularidade zero aí Herodes para ganhar privilégio Herodes para ganhar apoio ele sabe que o sistema o contexto judaico odiava uma igreja que estava sendo sacudida o Jeque Turano disseram a ele olha se tu parar essa igreja teu ibope vai lá para cima quem era um dia em segundo fala algum livro como também ele faz até um comentário vale a pena ressaltar que Pedro era um dos maiores protagonizadores do avivamento Pedro não tinha fichinha mole com ele ou ia ou rachava como ele estava na Síria então o contexto diz que agora Herodes manda maltratar prender e maltratar os irmãos dá para entender irmão o cacete rolou meu irmão era uma perseguição política não tinha dó diz alguns historiadores que os cristãos eram jogados em cadeia como animais quando o texto diz que Herodes era a maior autoridade política maltratava os irmãos aí o ibope começou a subir aí ele vendo que agradava aos judeus ele disse vou acabar com a liderança cadê Pedro tá não quem é o vice-presidente vamos partir desse pressuposto é Tiago então manda chama ele espada em Tiago e a Bíblia diz que quando Herodes mata Tiago 99% de popularidade e agora até você não vê joelho agora o cacete rolando aí chega o período da páscoa onde todos os varões tinham que estar presentes aí Pedro veio da Síria quando Pedro bota o pé em Jerusalém a notícia já chegou no palácio o Pedro chegou o perturbador ele tá aí tá prega ele prende ele aí Herodes mandou prender Pedro aí tá nas entrelinhas aí disseram a ele tenha cuidado mas por quê lá no capítulo 5 atrás prenderam ele e prenderam no prisão pública no final da tarde durante a noite do outro dia tava vazio aí Herodes disse então vamos colocar ele no prisílio de segurança máxima quero ver quem vai tirar 16 saudades como era comum na prisão romana corrente na cintura grudada no calcanhar e até a mão e um soldado agemado no lado e outro no outro foi nocego como diz nordestino aí como a lei não permitia a lei judaica matar ninguém durante os dias dos ásimos ou da páscoa aí Herodes joga ele no prisílio de segurança máxima e joga ele lá dentro e agora aí a Bíblia diz que quando Herodes jogou Pedro lá dentro não tinha outra saída a Bíblia diz que era Pedro na prisão e a igreja botou a cara no pó aonde? tinha uma igreja com tapete bonito? tinha não tinha uma igreja com microfone sem fio? tinha não aonde era? é na casa da irmã Maria só tem a vigília lá aí o Lucas diz que era Pedro na prisão e a igreja em contínua dia e de noite contínua não tinha hora para terminar começou só vai parar quando Jesus entrar lá dentro e tirar ele mas o presídio de segurança máxima mas a oração vai entrar lá dá para ver hoje irmão eles não podiam ficar 24 horas sempre na ótica na lógica humana eles trocavam mas dá para ver até hoje era um saindo e o outro chegando e aí não Pedro ainda está lá e como é que está a oração o fogo está pegando eu deixei aceso deixa comigo que eu vou continuar eu vou continuar soprando lá dentro fogo de dia e fogo de noite como dizia o meu pastor diga para quem está ao seu lado é fogo por cima fogo por baixo fogo por dentro e fogo por fora acabou a oração tinha hora para começar teve mas para terminar não o que é uma oração contínua é essa que não tem hora para terminar você lembra o que aconteceu com Daniel hoje a gente quer eu jejuei um dia eu já orei meia hora e nada aí vem para a vigília querendo alguma coisa ei irmão tem não tem não tem não vai buscar vai orar vai jejuar e tu não vai precisar andar atrás de ninguém eu estou em uma igreja pentecostal não estou tem alguém frio aí tem tem alguém pentecostal aí tem então diga para quem está ao seu lado aguenta aí ameaça Daniel podia desistir a oração contínua é aquela oração que a gente parece que não vai ter jeito a gente quando começa a orar parece que o céu se fecha mas a bíblia nos ensina mas a bíblia nos ensina que não funciona assim quando a gente coloca o joelho no chão o céu já entra em movimento já entra em guerra Deus já te foi desce lá desce lá desce lá vem que o dia era uma oração contínua e unânime era crente sem estar entregado do outro o assunto era o mesmo me dá uma casa agora não, não ei glória por casa não agora é Pedro saí de lá depois vem a casa primeiro é Pedro todo mundo falava uma língua só só que eles na oração Pedro algemado entre dois soldados com dezesseis soldados alternando na vigilância a oração era tão poderosa que a bíblia diz que Pedro eu fui para a psicologia e não consegui entender eu procurei a psiquiatria foi pior não há justificativa humana Pedro estava algemado sabendo que era a maior autoridade política que havia prendido ele e o terrível conseguia dormir hoje só precisa um filho da gente gripar a gente perde um sono né como diz o pastor tem que babar mesmo pastor tem que deixar o travesseiro molhado porque tem alguém sempre tem alguém orando diga para quem está ao seu lado os que oram por dia sempre está em maioria a notícia chegou na prisão fica tranquilo Pedro descansa mas numa situação dessa agora tem joelho no chão os irmãos estão lá aí Pedro babava de dormir a oração trouxe paz para ela aí a bíblia diz que no dia anterior que Pedro ia ser apresentado ao povo para um júri popular consequentemente ia a morte herói que mandou preparar tudo isso é que é Deus isso é que é igreja eu não sou saudosista eu costumo dizer pastor mas às vezes da saudade das nossas igrejas com todo respeito aos meus companheiros veja que eu estou falando num contexto construtivo para não entender errado mas eu estou na minha vanguarda e retaguarda tem pessoas que falam melhor que eu como eram as nossas vigílias e os nossos cultos quantos popstar tinham nos nossos cultos nas nossas vigílias quantos poligrotas tinham quantos doutores eu estou mostrando a vantagem que a gente tem sobre eles não estou no contexto pejorativo estou falando da vantagem que a gente tem você chegava nas vigílias tinha dificuldade de mandar os irmãos levantar do joelho você via foto para lá e para cá na hora do culto essa semana eu estava pregando em um congresso e inventei de levar minha esposa e a irmã não saia da frente do público pá 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 ela se agonia desde que te dê a foto do meu marido como é que você vai se encher desse jeito meu Deus do céu quebrou tinha não tinha não tinha não a coisa era tão redondinha havia tanta credibilidade tanto de lá como de cá que ninguém acertava valor para pregar o evangelho precisava pegar a conta para depositar não porque abençoava abençoava quando não abençoava dizia mas o pregador ia cheio de Deus hoje a gente tem tanta vantagem mas só vou se me der 10 nada contra pelo contrário agora a pergunta da velha guarda como terminava os cultos como eram os cultos quantas vezes eu não carreguei crente dentro de carro de mão doente não não podia andar porque pastor adoeceu não era embriagado pelo poder de Deus quantas vezes precisava trazer um popstar para movimentar o negócio não quando abria a harpa que começava a cantar Jesus começava a batizar de lá pra cá e o fogo caía pedro 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 tava preso em um presídio de segurança máxima e a igreja orando e o terrível dormindo dois soldados um no lado outro de outro com as algemas todas acorrentadas na véspera de ser julgado ou condenado a morte a bíblia diz que a oração é rompida e sobe e o anjo desce na hora quando o anjo desce e entra na igreja passa na oração e vai direto pra prisão quando chega na prisão veja que Pedro tava dormindo aí o anjo chega dá um toquezinho no lado dele ele se espeta vamos embora rapaz mas pega a capa vai calça o sapato vamos embora irmão a oração é terrível ela mexe o céu por dentro agora olha o texto é categórico e a história também Pedro tava gemado entre dois soldados era comum um soldado a gemado no braço direito ou no esquerdo quando o anjo toca os soldados não podiam dormir mas quando o anjo entra Pedro acorda e os soldados começam a dormir e as algemas são quebradas o anjo disse vamos sair daqui aí o anjo disse que eles passam a primeira guarda quatro soldados que dava dezesseis vamos dois mais dois quatro eles passam a segunda guarda aí o texto de chegar diante da porta de ferro era a segurança máxima diz alguns historiadores que aquelas portas eram tão fixadas e tão pesadas que precisavam três juntas de bois para abri-las por meio de argola colocava a corrente no jugo do boi e o boi saia puxando a corrente pra frente pra porta poder subir partindo de um pressuposto lógico seriam seis bois pra abrir aquela porta passa pedra atrás o anjo na frente primeira porta segunda porta segunda guarda chega na porta de ferro você não vê nem um boi no texto o que é que tem no texto pastor joelho de crente quando ela chega na primeira na porta de ferro a bíblia diz que a porta se levanta sozinho abre sozinho e não era qualquer porta não era a porta da frente que dava pra cidade era a porta principal a oração faz isso ela liberta também se você chegou aqui humilhado detratado fica de pé não desiste porque Deus vai fazer você sair da prova pela porta da frente quem não acreditava vai ter que ver o que Deus está fazendo Pedro sai quando ele pipoca do lado de fora ainda estava abestalhado o anjo vai embora deixa ele sozinho no meio da rua ele olha para um lado e para o outro meu Deus pensei que era um sonho aí ele se desperta merecia uma comemoração ou não merecia? não dava para ele chamar os irmãos e ir para a churraria mais próxima? para onde é que ele vai? ele faz carreira para o circo de oração para lá para a vigília quando ele chega lá nem acreditaram que era ele ei 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 o princípio não mudou essa igreja era tão cruel essa igreja era tão destemida que nem o fogo parava ela outro dia eu estava pregando em um congresso lá na Missouri aqui pastor e depois fui para a Turino e o pastor foi me pegar preguei nunca vi um culto como aquele parece que era o meu último culto gelo caindo e as pessoas aceitando a Jesus na madrugada no outro dia o pastor disse eu vou te levar para saber onde essa igreja venceu Roma e ele começou a andar comigo só que não deu tempo e a Roma aí ele disse que pena que não vai dar tempo a gente chegar eu já estava acabado de tanto chorar meu Deus como é que eu digo que eu sou crente os irmãos não tinham direito que a gente tem ele disse Bento independente das circunstâncias os irmãos não desistiam Bento eles avançavam cada dia o imperador romano quis acabar com a igreja de novo Bento ele preparou um tacho de fogo bem grande de azeite inflamável fervendo Bento e prendeu os cristãos daquela região para amedrontar o resto se os crentes não desistissem eles iam jogá-los dentro daquele tacho pegando fogo eu disse pastor como era que ele suportava Bento não tinha o que fazer o imperador mandou amarrar tudinho no outro de dois em dois mandou prender para mostrar que Jesus morreu e a igreja desistia e ia se acabar aí quando o imperador estava sendo avacionado aplaudido elouquecido pela multidão ele disse Bento o barulho dos romanos fazia a praça tremer sacudia a praça Bento mas como pastor dando glória aos deuses romanos dizendo que eles eram maior do que o Jesus da igreja e o que era que os crentes faziam pastor amarrados um no outro Bento fazer o que quando o imperador foi avacionado ele mandou acender o tacho os soldados colocaram fogo no tacho que a labareda estralava de tanto forte que estava e os crentes ele mandou trazer pra botar na frente do povo quando a multidão viu os crentes amarrados e os crentes cabisbaixos quando ele viu mandou os soldados entrar no meio do corredor pra pegar os crentes aí o pastor disse Bento quando os soldados entraram armados no corredor que os crentes viram os crentes começaram fazer barulho com a corrente querendo se soltar um do outro aí eu perguntei um pastor eles queriam correr ele disse Bento correr pra onde Bento eles estavam cheios de Deus até a tampa então por que eles queriam quebrar a corrente pastor era porque quando eles viam os soldados e viam o fogo e o azeite fervendo um olhava pro outro e dizia me solta deixa que quem vai entrar lá primeiro sou eu eu vou entrar primeiro quem vai cair lá dentro primeiro sou eu os soldados arrastavam de dois em dois e eles dando glória jogavam dentro do azeite pegando fogo na lógica era para eles se desfazer a multidão dos romanos vibrava de alegria quando não dava dez a quinze minutos eles começavam a pular de dentro do tacho os romanos fechavam a boca eu disse mas como o pastor disse Bento eles começavam a sair de dentro do tacho sem nenhuma queimadura as correntes tinham sido quebradas aí quando os romanos via parava de cantar aí os crentes que ainda estavam amarrados quando viu os irmãos de pé começavam a gritar Jesus está vivo Jesus está vivo o nosso Jesus está vivo ele está vivo e os crentes que saiam do tacho pegavam na mão do outro e saiam gritando correndo rodeando o fogo e gritando os deuses de Roma não valem nada mas o Jesus da igreja é Deus da água é Deus do fogo é Deus da água é Deus do fogo hoje estamos laide demais o sistema quer nos abafar eu gosto de dizer isso me permitam vieram me dizer terminei o curso pela Universidade Federal do Rio de Janeiro teologia e naquela reunião de confraternização no meio dos top aí disseram pastor o neguinho cortador de cana ruim disseram ele vai ser o juramentista o que é que Jesus não faz aí agora eu no meio dos top doutor recebendo o canudo o anel no dedo aí na recepção Bento do céu tu é doutor Genival Bento mas o que é que tem a ver Bento século 21 chegou pode pregar como pregava mas não meu filho mas como pode dar muito lugar mas não não pode dar vazão mas não você chora demais não pode mas chorar é feio se chorar Bento tem que ter ética tá certo o matuto o pentecostal quando chora ele faz assim aí eles disseram não pode Bento se chorar ó se chorar é feio é feio é século 21 só tem gente importante na igreja é é tá certo eu tô é cadizista tá certo não tô falando contra Bento tu tem que se afastar do microfone não deixar nem tocar no teu lábio Bento não pode tá andando pra lá e pra cá no altar fica no cantinho certo se quiser se movimentar dois passinhos pra cá volta dois passinhos pra cá volta e não pode falar em línguas estranhas quando tiver pregando pode não pode não é feio quebra ética não dá pra mim não doutor eu sou da Assembleia de Deus eu nasci no meio do fogo eu sou pentecostal cadê a geração pentecostal cadê a geração pentecostal eu sou da Assembleia de Deus que não tinha a geração-pentecostal Eu não vou assurar me negar. Sofair, eu não vouannar. Eu não estou trabalhando sobre a sua Think Loss. Ele é blindfold o exterior. Ele nos está trabalhando por você. Ele é actor de gás. 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 Aíra! 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 O que eu fiz na geração passada Estou fazendo na geração futura A unção que enche vidas Que eu transfiro para esta geração A minha glória invadirá os quatro cantos deste santuário Os meus pés palmilharão por esta rua, por esta rua E a minha glória será derramada sobre esta multidão Eu tenho pressa e vidas que queiram ser sacudidas pelo meu poder, diz o Senhor A minha glória está descendo e invadido E esta manhã eu estou sacudindo uma geração pelo poder da minha glória Porque eu tenho urgência em fazer o que eu tenho prometido Para que vocês sintam e saibam que eu tenho urgência no que eu quero fazer Recebam a poteose do meu espírito no meio de vós Diz o Senhor desta igreja Agora A minha glória está descendo e 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 a minha glória está descendo Adore, 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 adore O Espírito Santo está levantando alguém aqui Em línguas estranhas E está falando com a igreja Obrigado Herodes Conseguiu mudar Pedro na prisão Herodes Conseguiu algemar Pedro Mas Herodes não parou Uma igreja que ora Herodes foi morrido de bicho E a igreja até hoje Está dando glória, dando glória Dando glória O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo É, 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 é Século XXI É tempo de confronto Diga comigo, chegou? Chegou! Mais forte, chegou? Chegou! O século XXI Mais forte, chegou? Chegou! O século XXI Olha para esse crente que está ao teu lado Enche o peito e diga a ele agora Mais forte é agora É a nossa vez O inferno tem que saber Que no meio dessa pós-modernidade No meio dessa crise Ainda tem um crente Ainda tem crente doido por Jesus Ainda tem crente que fala em língua em praça pública Ainda tem crente cheio, cheio, cheio Quem quer ser cheio, quem quer ser cheio Recebe a unção Que está descendo agora Século XXI A unção tem que fazer a diferença Eu falei na impissar Permita repetir Que é um testemunho meu Fui pregar numa igreja Hoje Tem Youtube Facebook Todo mundo conhece 2009 Por aí 2010 Me convidaram para pegar numa igreja Centro-Oeste Ou Sudeste Júnior A igreja era imensa Ginásio Eu tremi Quando eu vi o ginásio Só tinha catedrático No altar Na sua maioria Quando eu fui subindo o altar O pastor Não me conhecia Aí Viu o pretinho subindo Aí perguntou Quem é aquele moreno O coordenador perto Disse É o pregador do evento Meu Deus De onde ele é? É de Maceió Nordeste Rapaz Vinte e cinco mil pessoas Só tem graúdo aqui E tu vai convidar um preto Do peiço virado Para piorar Nordestino Quer acabar com o congresso? Não teve meio termo Levantou e me encontrou Antes de eu chegar no altar E sentar Genival Não vai dar para tu pregar hoje não Olha para o púlpito direitinho Só tem graúdo Tá bom pastor Fazer o que? Vai ficar triste não? Não vou nada Que é isso? Quando ele disse isso Virou as costas E foi sentar Só que Jesus sabe o que faz Antes dele sentar Pastor Ele se virou Olhou para mim Quando eu ia lá Para o último banco Ele disse Vem cá Quando eu cheguei Ele disse Olha Eu vou te dar Dez a quinze minutos Tá bom? Pastor Não precisa não Dez a quinze minutos Vem preparar Bento Já entra logo Porque depois Mas vai gente grande pregar Tá certo Me entregou o microfone Nem direito de orar eu tive Quando eu preguei o microfone Já entrei com duzentos e vinte Quando deu quinze minutos Jesus disse Agora eu vou mostrar quem sou eu O neguinho saiu e Jesus entrou Pense em vinte e cinco mil pessoas viradas de perna pro ar O Espírito Santo começou a quebrantar Era gente correndo Gente batizando Gente desmaiando Os doutores perderam a ética Começaram a dar pulo Começaram a profetizar O pastor começou a chorar A falar em língua Olhava para mim chorando Só tinha o direito de dizer Vai negão Vai negão Vai negão É contigo negão Tu é o cara negão Tu é É a unção É a unção É a unção Dá um toque em quem está ao teu lado Diga Quer ser cheio? É É É É É Senhor Derrama agora O que tu queres derramar Sacode as nossas vidas aqui agora Senhor Estamos no raiar de um novo dia Pelo privilégio que o Senhor tem nos dado neste dia Herodes não conseguiu conter Porque a igreja é tua Quando a crise política chegou Quando a maior autoridade política perseguiu a igreja A igreja não foi para a rua fazer protesto O texto não disse que os irmãos levantavam a bandeira Dá um tapinha assim e diz o problema é joelho Pergunta quem está ao teu lado tem joelho Levanta a tua mão assim Debaixo da submissão dos pastores De quem eu sou submisso na minha retaguarda Pela direção do Espírito Santo de Deus Há uma brasa de fogo dentro de mim acesa Há uma unção transbordando de dentro de mim E o Espírito Santo me ortoga a transferir vidas nesta noite O Espírito Santo está levantando vidas aqui Em um projeto mais que especial nas suas mãos E como prova disso recebe esta chama de fogo Que está queimando dentro de mim Na palma da tua mão Tu está recebendo o sinal de Deus O fogo vai pegar Aonde tu colocar a palma da mão Vai ter milagre Vai ter milagre E vai ter fogo Vai ter unção E vai ter sinais A unção de Deus Que está sobre mim Está sendo ministrada Sobre a tua vida agora Pega esta mão abençoada Coloca no ombro de quem está ao teu lado E diga para ele Eu estou cheio de unção Eu estou cheio de unção Abraça ele Abraça ela Recebe a unção Recebe a unção Recebe a unção Agora Agora Sopra Espírito de Deus Como um vento veemente e impetuoso Enche esta casa onde todos nós estamos reunidos E apareça agora, apareça agora, apareça agora Línguas repartidas como o que de fogo As quais comece a pousar sobre cada um deles E faça com que todos sejam Todos sejam Todos sejam Cheios 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 Estou falando cheio Estou profetizando cheio Estou gritando cheio do Espírito Traga renovação Traga batismo com o Espírito Santo Há centenas E centenas E centenas E centenas Sejam batizados E duas centenas Três centenas Que haja um despertamento Como nunca aconteceu na história Deste crente pentecostal Que a glória desta casa Seja maior do que a primeira Dê um abraço Dê um abraço no seu irmão agora De cinco minutos Abraça teu irmão aí por cinco minutos Porque Deus quer agora Trazer o cumprimento da promessa A promessa não foi cumprida Ela será cumprida agora 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 Receba fogo do Espírito Renova o teu ministério Deus renova o teu ministério Deus renova o teu dia Deus renova a tua saúde Deus renova a autoridade Deus renova a tua unção Oh jovem Recebe a unção de pregador ungido Recebe a unção de profeta Recebe a unção dos últimos dias A unção da pós-modernidade A unção do século XXI Seja testemunha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha a glória Olha a glória Olha a glória Olha a glória Glória Olha Senhor, com o coração em agonia Pedro e João, Marta e Maria Chegaram de uma batalha que parece a perdida É madrugada e a morte já venceu aquela multidão De um lado osso choro e clamor Do outro festejam a dor pela morte do mestre De repente ouço passos, vejo a luz que ilumina a escuridão E prostrados de joelhos, tem calado sem ter reação Pra quem duvidou, o mestre chegou Ele ressuscitou, o mestre chegou Está em nosso meio pra mudar a história Pra quem foi humilhado, trouxe a vitória O mestre chegou, o mestre chegou Ressuscitou da morte com toda a sua glória Não deixe pra depois Chegou a sua hora de ser vencedor Em nome do Senhor Ele está aqui Ele está aqui De repente ouço passos, vejo a luz que ilumina a escuridão Ai meu Deus E prostrados de joelhos, bem calados Sem ter reação Pra quem duvidou O mestre chegou Chegou Ele ressuscitou O mestre chegou Está em nosso meio Está em nosso meio pra mudar a história Pra quem foi humilhado, trouxe a vitória Glória O mestre chegou O mestre chegou O mestre chegou O mestre chegou Ressuscitou da morte com toda a sua glória Não deixe pra depois Chegou a sua hora de ser vencedor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Você é o vencedor Porque Ele ressuscitou Eu sou o vencedor 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 Obrigado.